Agora sim o Krobel está autorizado, vem o levantamento, bola no primeiro pote, Felipe Alves saiu, a sobra é do América, protegeu o Augusto, bateu, vem a sobra, tira por ali, afastando o perigo o Wellington Paulista. Aí o Adilho passou no fundo esperando a bola, o Augusto está lá quase na marca do pênalti para receber esse cruzamento por baixo, mas... E aí o América vai começando a gostar do jogo. Olha o bolão ali no fundo, Romarinho, perna esquerda, bateu! Gol! Do América! Um golaço do Romarinho na perna canhota, quase no pico da grande área, surpreendendo o Felipe Alves e colocando o Mecão na frente. Novamente para você, uma bola espirrada, soltou uma bomba de esquerda por ali. O Romarinho e coloca o primeiro tento no placar, ó, veio do pico da grande área, invadiu, bateu de esquerda, tinha marcação do Degley e ela morre no fundo das redes. E para colocar o América na frente nesse primeiro tempo. Um para frente, o Adilho veio por baixo, o Marlon ficou com a sobra, Juninho, ajeitou para a perna direita, soltou uma bomba! Ah, soltou o Vitor, chegou para ali o Wellington Paulista e no choque acabou tocando a mão do goleiro Vitor Paiva. Mais uma boa chance do Fortaleza que vai crescendo nessa reta final do primeiro tempo, hein, Fernando Campos? É, começando com a imposição que todo mundo conhece do Fortaleza, abriu um pouco a janela ali e o Juninho pega bem na bola, ainda mais com esse gramado molhado, com esse gramado um pouco mais irregular, testou, né? Essa bola quando quica antes ali é sempre um desespero para o goleiro, mas conseguiu conectar bem e fazer a defesa do Vitor Paiva. Olha o Juninho, bola para a área, David! Vitor Paiva! Bela trama do Fortaleza e o Vitor Paiva. Romarinho e Yuri César, os dois vêm na dobradinha pelo lado esquerdo, vem acelerando o Romarinho, vai penetrar na área, fez o drible, belo corte, bateu Vitor! Linda descida do Fortaleza com velocidade, essa dupla ali pelo lado esquerdo, colocando na velocidade e na habilidade, é difícil parar, hein, Fernando Campos? É, todo mundo acompanhando aqui esse retorno da Lempions. Olha o Mariano Vasquez, perna esquerda, Vitor! Tem a sobra, David Carlinhos! Gol! É do Leão! O Wellington Paulista! Tocando de cabeça depois da bomba de esquerda do Carlinhos. Primeiro argentino, soltou a pancada. O Vitor Paiva rebateu, o David tentou. Carlinhos bateu para o meio da pequena área e o Wellington Paulista em posição legal, complementou de cabeça para empatar para o Leão do Pissi. Por aqui, Fortaleza 1, América também 1, Fernando Campos! Está aí a presença de área que o Rogério Senna e tanto quer, né? Colocando o ritmo, indo para cima do América nesses últimos minutos, o Carlinhos. Osvaldo de primeira para a entrada da área com o Carlinhos. Voltou para o Osvaldo, tem penetração, olha a bola perigosa! Vitor Paiva! Um tapinha providencial do goleiro do América. Uma bola despretensiosa. Olha a tentativa do Osvaldo, ela ia morrer no fundo do barbante. O Vitor Paiva novamente operando um milagre no barradão. Em pesa. Osvaldo. Entrou no segundo tempo, quer fazer o gol dele. Bom levantamento, o Wellington Paulista! GOOOOOOOL! É do Leão do Pissi! O Wellington Paulista, novamente de cabeça, no levantamento do Osvaldo. É a dupla de atacantes do Fortaleza funcionando. Novamente para você, o Osvaldo recebendo. Tem classe, tem visão. Levantou no meio da grande área o Wellington Paulista. Bom maestria, que destreza do Wellington Paulista. Tocou com carinho para a bola morrer no fundo das redes. É o gol da virada do Tricolor do Pissi. Por aqui, dois para o Fortaleza. Um para o América, Fernando Campos. A imposição do Leão, né? O que vai autorizar? Vem cobrança de pênalti favorecendo o Leão do Pissi, que pode chegar ao terceiro gol no barradão. Autorizado. Vem para a cobrança o Ederson. Na perna direita. Vem para a batida. Gol! Do Tricolor do Pissi. Ederson. No canto direito do Vitor Paiva, que foi na bola. Tocou nela, mas não impediu o terceiro gol do Leão. Amplia no barradão o Fortaleza. Na repetição para você. Com o lado interno do pé. O Ederson faz o terceiro gol. Por aqui, Fortaleza 3. América 1. Vira, vira em Salvador, Fernando Campos. O Ederson batendo no cantinho. Até escolhe o canto correto. O Vitor Paiva fez uma bela atuação aí, o goleiro do América. Foi importante para retomar a confiança do Ederson. Era um jogador que conviveu com alguns problemas físicos. Música 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 Música